Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal e vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Leandro Alarcon, que tem os detalhes da agenda da presidenta Dilma Rousseff. Oi, Leandro. Oi, Daniela. Então, a presidenta Dilma Rousseff vai participar daqui a pouco aqui no Palácio Planalto da cerimônia de lançamento do Eixo de Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. O evento vai acontecer aqui no Palácio Planalto, aqui no segundo andar do Palácio Planalto. Já dá para perceber, inclusive, a movimentação aqui no local do evento. Isso porque o evento vai começar a qualquer momento. Está marcado para começar agora às 11 horas da manhã. Depois desse evento, a presidenta Dilma Rousseff vai participar às 3 horas da tarde de uma reunião aqui no Palácio Planalto com o ministro das Comunicações, André Figueiredo. E depois, às 5 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei sobre a adição de biodiesel ao óleo diesel, a quantidade de adição do biodiesel ao óleo diesel. E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff participou, ela visitou, na verdade, as obras de infraestrutura para a operação do satélite de defesa e comunicações estratégicas no 6º Comando Aéreo Regional aqui em Brasília. Esse satélite vai trazer mais segurança às comunicações estratégicas e militares do governo brasileiro e vai também ajudar para cumprir os objetivos do Programa Nacional de Banda Larga, levando internet de alta velocidade a regiões mais isoladas, como é o caso da Amazônia. Durante essa visita, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa e falou sobre o atual momento político vivido aqui no Brasil. Eu acredito que o grande esforço para fazer o Brasil voltar a crescer é estabilidade política. É parar com a tentativa sistemática de golpe. É parar com o fato de criarem motivos inexistentes, não respeitáveis, por um processo de impeachment que é ilegítimo e ilegal. E ontem, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, juristas que prestaram apoio à presidenta Dilma Rousseff manifestaram preocupação com a ordem institucional e afirmaram que não há motivo para o afastamento de Dilma do cargo. Por que nós teremos a presidenta que a ela não se atribui um fato? O único fato alegado é pedalada fiscal. Eu tive a oportunidade de dar um parecer sobre isso. Eu digo, se um atraso no pagamento para bancos estatais, que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que esse é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores, inclusive aqueles que estão defendendo o impeachment da presidenta. Nós temos um grande risco para a democracia e nosso papel é muito forte. Não será apenas que essas falas são muito importantes, mas é um papel de luta, uma luta desarmada, porque nós estamos num momento em que os golpes não são dados por forças armadas, os golpes são dados por artifícios jurídicos. Isso é terrível. Estamos diante do crescimento da onda antidemocrática e mais grave, da onda fascista nesse país. É o ódio e a violência implantada. Desde o período da preparação do golpe militar não se via isso no Brasil. Isso é um grave reastrocesso civilizatório. Sob o manto do combate à corrupção, no entanto, estamos assistindo a emergência de um pensamento extremamente autoritário que vai na contramão da nossa consolidação da democracia e influencia ações que não são condizentes com o espírito democrático. O governo anunciou medidas para fortalecer a educação pública no país. Uma delas é trazer de volta para a sala de aula jovens que abandonaram os estudos. O governo está propondo a criação de uma força-tarefa que vai promover uma busca ativa para trazer de volta à escola estudantes de 15 a 17 anos que abandonaram os estudos. O Censo da Educação Básica de 2015, apresentado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, mostra que mais de 1 milhão e 600 mil estudantes nessa faixa etária não estudam. O Ministério identificou cada um desses jovens e, em abril, lança o programa que tem como objetivo despertar neles o desejo de voltar a estudar. Nós vamos chamar as equipes de saúde da família, as equipes de saúde na escola, as equipes de assistência social nesses municípios. Vamos conversar com todo o secretário de educação, diretores da escola, para tentar montar uma força-tarefa de visitar essas famílias e buscar apresentar uma série de possibilidades para que esses jovens voltem para a escola. O Ministério da Educação estuda ainda aumentar o tempo das aulas no ensino médio de 4 para 5 horas por dia, com mudanças que tornem o currículo mais interessante para os alunos. E os estudantes que têm mais de 18 anos e não terminaram o ensino médio vão ter mais uma opção para conseguir o certificado além das provas do Enem. O Ministério anunciou para ainda este ano um exame específico para esses jovens e adultos que vai ser realizado duas vezes por ano. Como você está selecionando um jovem para a medicina, para a engenharia, é muito mais sofisticada a prova, muito mais difícil. Ela não é feita só para cuidar desse jovem. Então nós vamos fazer um exame específico para os jovens do ensino médio se certificarem. Vão ter duas chances no ano. E com o Pronatec EJA, quer dizer, ele fazer um ensino técnico e concluir a sua formação é muito mais interessante. Outra preocupação do governo federal é com as crianças que estão em fase de alfabetização. O Ministério da Educação identificou 26 mil escolas que concentram 7 de cada 10 alunos de quinto ano com alfabetização incompleta. Instituições com este perfil vão receber mais atenção dos programas de apoio a esta fase do aprendizado. O Ministério da Educação também apresentou o Programa Integrado de Apoio à Alfabetização e ao Letramento, que prevê a integração de três planos. O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Programa Mais Educação. Entre as medidas do Programa Integrado estão reforço escolar a alunos do quarto ao sexto ano com alfabetização incompleta e letramento insuficiente, apoio a ações de aumento da jornada escolar e atividades pedagógicas com bolsistas do PIBID, o programa que dá bolsas para a formação de professores, em 10 mil escolas prioritárias por seis horas semanais. O Censo da Educação Básica 2015 mostra que o Brasil tem quase 28 milhões de alunos no ensino fundamental e cerca de 8 milhões no ensino médio. Mostra ainda que as taxas de aprovação desses estudantes subiram entre 2008 e 2014. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, 87% dos matriculados foram aprovados em 2008. Seis anos depois, foram 92,7%. Nos anos finais, a porcentagem subiu de 79,9% para 84,8% no mesmo período e no ensino médio, de 74,9% para 80,3%. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado uma prévia da inflação oficial, recuou de 1,42% em fevereiro para 0,43% em março, segundo informou o IBGE nesta quarta-feira. Em relação ao mês de março, é o índice mais baixo desde 2012, quando ficou em 0,25%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice desacelerou para 9,95%. Nós ficamos por aqui. Ao meio-dia, voltamos com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, barra tvnbr, facebook.com.br, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.